Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marconesporte. Aqui está a imobiliária Steinhaus Jureré Internacional. Compra, venda, o que for de imóveis, Steinhaus Jureré Internacional, patrocinando o Coutinho no YouTube. E vamos aqui ao tempo. Hoje Florianópolis teve tempo bom com nuvem alto e sol. Começa a aparecer nebulosidade um pouco mais intensa. Essas áreas aqui mais verdes estão indicando aproximação de alguma chance de chuva. Entre hoje à noite, madrugada e início da manhã de sábado, pode ter alguma chance de alguma chuva isolada, principalmente nessa parte da Grande Florianópolis, podendo pegar alguma coisinha da ilha. Hoje ficou em torno de 27 aqui no Itacurubi, quase 28 aqui no norte da ilha e 27 aqui. No estado tivemos 30 graus em Paulo Lopes e 4,3 em Bom Jardim. A tendência então é entre hoje à noite e amanhã, de madrugada e amanhã, alguma chance de chuva na capital, podendo passar em branco. A tarde melhora. De manhã cedo, talvez aí uns 16, 18 graus. A tarde, uns 27, 30. Ficando quente, quem sabe até uma boa praia, no sábado à tarde. No domingo, tempo bom, hora ensolarado, hora com nebulosidade. De manhã, uns 12, 13, 14 graus, até um pouco menos. Aqui na serra pode chegar perto de zero grau, um grau negativo, um grau positivo, congeada. E a tarde fica na faixa dos 24, 26, 27 graus. Um domingo bem aproveitável, um pouquinho de vento sul. Na segunda também está indicando tempo bom. Fresquinho de manhã, esquenta de tarde e aproveitável. Na hora do jogo do Havaí à noite, está indicando tempo bom na segunda-feira. E temperatura agradável para o futebol e também para quem vai na ressacada. Sempre bom levar uma manga comprida ou um casaquinho por causa do vento que tem por lá. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, para o Marr... Ou no esporte.